A maioria delas não vai ser estudada agora, vai ser encaminhada depois no site pelo palestrante escolhido e vamos evitar assim réplicas ou tréplicas na pergunta. O palestrante vai tentar responder de maneira clara e objetiva, senão a gente não vai sair da terceira pergunta se houver muita réplica. Então a gente vai começar aqui com o Silvio, eu numerei aqui as perguntas para ele e a primeira aqui, foram duas perguntas juntas, quem migrar para o Petros 3, que tipo de ativo vai para a conta individual dessa pessoa? Ativo financeiro ou os ativos atuais, financeiros mais imobilizados? E teve uma outra pergunta junta, como será a divisão do patrimônio das ações da Petros com o PP3 e como ficará no plano o PP1? Bem, companheiros, que fique claro isso aqui, o PP3 vai levar parte dos ativos financeiros, não vai levar nenhum dinheiro, vai levar parte do ativo financeiro. Não dá para converter isso em dinheiro, mesmo esses 15% propostos pela Petrobras que a pessoa pode tirar, a gente já mostrou aqui que são problemáticos. O PP3 vai levar ativo. E tem outra questão mentirosa da Petros, se quem for para o PP3 vai poder portar isso para uma entidade externa. Como é que a entidade externa vai gerir, reoende os ativos da Petros? São únicos, não existe essa possibilidade. Bom, tem aqui também duas perguntas parecidas, tá? A 2 junto com a 12. Quais os possíveis impactos no plano Petros com a privatização de ativos da Petrobras no atual governo, tá? E também tem uma aqui muito parecida com essa, que é qual será o cenário para as três modalidades dos planos, principalmente no PD, no caso de uma possível, agora, privatização da Petrobras, e não de ativos separados. Bem, não há Petro sem Petrobras. O objetivo de privatizar mostra o interesse da Petrobras em se livrar da responsabilidade pelos déficits. O público que lá faz o PP3 está facilitando a sua privatização. Quem é que vai comprar uma empresa que tem, vim hoje, mais de 20 bilhões de déficits? Então, quanto mais a Petrobras se livrar disso, mais facilita a privatização. E vamos lembrar que esses déficits são déficits de hoje. Ninguém está sabendo o que pode acontecer no futuro. Bom, tem uma aqui que é muito técnica aqui, mas como vê, é na ordem, né? A como negociar a taxa de desconto no cálculo da reserva matemática? Por exemplo, a taxa atuarial para uma taxa média de anos, de anos recentes. Olha aqui. Bem, só para entender o seguinte, a cada 0,1% que a gente diminuir na taxa de desconto, na meta atuarial, naquela taxa que eles estão trazendo, que eles estão poupando de 5,37%, cada 0,1% que tirar ali, aumenta o déficit de 1,5 bilhão. Então, a gente mostrou que quanto maior a taxa, menor ele recebeu já. Então, vamos mudar a taxa. Passa a taxa para a taxa da Previ, que é 5. Se a taxa da Previ é 5, isso gera um déficit, eu já fiz a conta aqui, de mais 6 bilhões e meio. Então, esses 6 bilhões e meio, para quem vai ligar com o PP3, ele paga na hora. Na hora que ele ligar com o PP3, a parte dele já é descontada. Quer dizer, esse é outro prejuízo do PP3. O PP3 paga hoje um déficit que pode ser, no futuro, pode ser que venha a ser coberto. Pode ser que o patrimônio venha a render, o déficit que é só que ele já pagou hoje, ele já está fora. Então, é uma conta que diminui a taxa, ele aumenta o dinheiro, mas aumenta o déficit e ele recebe menos dinheiro. É complicado. Bom, aqui tem duas também para a CELAS. Qual é a opinião sobre o plano alternativo que está sendo elaborado pelo GT, formado pela Petra Brás, Sindicato e Petros? E também, qual é a situação do plano GT e quando teremos o simulador? Bem, eu acho que o plano alternativo, no meu entendimento, é a melhor opção para quem não está suportando o PED atual. O PED atual é absurdo. Mas tem pessoas, eu por exemplo, não estou aguentando pagar. Agora, tem pessoas que sustentam o FII, sustentam o Neto, as pessoas não estão aguentando. Quem não está aguentando, o plano alternativo nunca é o PP3. O plano alternativo é a melhor opção. Quanto ao simulador, não pode ter simulador, enquanto o plano não está fechado. O pessoal vai fechar até o final do mês, as condições do plano vão ser fechadas. Aí, a partir daí, vai poder ter um simulador. Bom, tem mais duas aqui para o Silvio, tá? Por que a FENAS, que os sindicatos e associações não saíram até hoje com uma campanha intensa contra o PP3, já que ele não é tão confiável quanto estão divulgando oficialmente? Se eu venha sendo companheira de Nilson, companheira de Nilson, eu não posso responder pelos sindicatos e associações, mas em todos os lugares a que eu vou, sempre destaco o mal que é esse PP3. PP3 não, em nenhuma hipótese. Se a Petrobras e a Petros não estão honrando seus compromissos, imagino aqui do plano BD, né, firmado inicialmente, embora o BD hoje ninguém mais faz, mas existe um BD firmado. sendo responsável, haverá uma gestão séria no PP3? Bem, essa questão acho que não tinha ficado clara para as pessoas. O PP3 vai ter uma parcela do patrimônio da Petrobras. É o mesmo patrimônio que vai ser, o investimento do PP3, que vai continuar com a gestão da Petrobras. Então, não tem esse negócio. As pessoas estão inundas, então o PP3 vai lhe dar o dinheiro na mão que ele vai poder, como eu já disse aqui, levar para o banco. Não, não vai. O dativo está lá perto e vai continuar sob a gestão da Petrobras. Bom, as demais, para o Silvio, ele vai responder, né, o Eusai vai colocar lá no site, tá? Agora a gente vai passar para o Raul. Raul, olha só, tem aqui, a princípio tem aqui duas perguntas, tá? As demais serão aí encaminhadas. Bom, como responsabilizar a patrocinadora, acho que ela vai ter falado, né, pelo mau desempenho dos investimentos da Petros, já que os dirigentes do fundo são indicados pela patrocinadora e ela não fiscalizou e agiu no tempo certo. Eu acho que o Fernando já apagou esse caminho, falou na questão da deputação volitiva, na teoria do órgão, que esse é um caminho. Agora, eu salientaria o seguinte, não é só uma questão de esse ou aquele investimento ter sido, ter suspeitas de fraude, é uma questão da gestão como um todo, foi uma gestão totalmente catastrófica do nosso plano. E a maior prova disso é o que o Eusai apresentou ali. E os outros planos, muito menores que o PSP, estão distribuindo superávit. E além de distribuir superávit, eles estão formando superávit, em cima de superávit, se distribuindo. Então, não tem a menor justificativa para dizer que foi a conjuntura que provocou essa debata. A conjuntura ajudou a acelerar esse processo. Mas da maneira como foram estruturados os investimentos da Petros, o resultado só podia ser esse com 90% de chance. Então, quem é responsável por essa gestão, ele tem que ser penalizado. Não só por aqui lá, detetaram fraude no Pituba, detetaram aí que houve uma influência política naquele negócio que ainda usa. Não é só isso. É que foi montado um esquema de gestão totalmente ruinoso. Então, eu diria que a responsabilização tem que ser total. Não só em cima de investimentos fraudulentos, mas em cima da gestão como um todo. Essa carteira de participações que foi montada aí, que no fim rendeu 38 cargos em conselhos, isso é um absurdo. Ninguém faz uma coisa dessas. Isso só foi feito na Petros e isso aí deu esse roubo imenso no nosso patrimônio. Nós fomos saqueados. Nós fomos saqueados não só com roubo espírita. Nós fomos saqueados por uma estratégia de investimento totalmente oposta ao nosso interesse. Então, eu acredito que nós temos que ir não só, não sei como os advogados estão pensando isso, não só na questão do investimento, há investimento bem. A estratégia como um todo, que foi levada de uma forma totalmente errada, às vistas grossas também, dos órgãos de fiscalização, a Previc não enxergou nada. A Previc observou 16 anos, acho que até mais que a vida dela, a senhora Toalha, 16 anos de reprovação das contas pelo Conselho Fiscal da Terra e não deu um ai, não sequer perguntou o que está havendo. Então, não só os patrocinadores têm que ser responsabilizados, como os próprios órgãos de fiscalização, no caso aí a Previc, a CVM. Nós temos a delação do Palos, que aponta para isso, aponta para um conulho entre esses órgãos e para poder, nas palavras deles, sacar os fundos de pensão. E isso aconteceu. Naquela época, a gestão, inclusive da Previc, as gestões, o conjunto dos dirigentes das diversos grandes fundos de pensão estatais eram chamados no mercado de clube do amém, que obedeciam a qualquer orientação do resto de cima, contra o nosso interesse. Bom, a segunda para você, Raul, é se as perdas com investimento em renda variável são preponderantes e nesse primeiro semestre de 2019 a Bolsa subiu muito, não seria necessário recalcular o déficit com essa expectativa de recuperação? Pois é, cara, o que acontece é o seguinte, que eu sei, aparentemente foi detetado, foi dimensionado o déficit em dezembro de 2018 e esse deve ser equacionado, os carros devem ser feitos ao longo de 2019 e em 2020 ser implementados. Com isso, esse novo equacionamento não captaria isso aqui. Então, eu acho que fazer o novo equacionamento capturar a recuperação que houve na renda variável já durante o exercício de 2019 depende de alguma negociação. Assim, pela norma, não captaria isso, só captaria no ano seguinte, se fosse revisitada a questão do equacionamento. e, agora, o que houve aí também, essa recuperação da Bolsa, que foi extraordinária, sei lá, em pouco tempo, passou de 40 mil pontos para mais de 100 mil pontos, isso aí não foi totalmente capturado pela carteira da Petros, justamente porque a carteira da Petros tem muitos problemas, inclusive tem investimentos em companhias fechadas, não estão aí na Bolsa. E reparem, o que houve lá no Morse são os exemplos. Acho que, atualmente, talvez sejam os únicos. E esses investimentos, eles também se desvalorizaram nesse período, portanto, a Petros não se beneficiou. Se beneficiou um pouco da questão da BRF, que a BRF não tem uma pequena recuperação, em termos absolutos, em termos percentuais, em termos de meta atual, foi uma recuperação grande. Isso aí não vai ser captado. Só se houver uma negociação, no sentido de incluir isso aí, para penatrizar menos o que pode ser. Raul, se a resposta for rápida, chegou aqui bem apimentada, mas bem rápida, se você quiser responder. Participação do Paulo Guedes no déficit da Petros. A participação do Paulo Guedes no déficit da Petros vai ser a seguinte, eu calculei o retorno de um dos investimentos. Eu detentei no portfólio da Petros dois investimentos dele. Um deles, no momento em que eu fiz a análise, já estava concluído. Já estava tudo, o investimento tinha fechado, enfim, já tinha fechado, já tinha vencido, já tinha sido pago. E esse investimento tem um retorno muito bom. ele deu 110%, e eu acho que a meta era em torno de 60%, no período que foi um dia ele teve investido lá. O segundo investimento, quando eu olhei, ele não estava completo ainda. Não sei se ele já completou ou não, mas ele estava dando para juízo. isso aí no FIPE, ele não quer dizer muita coisa. É um indício, mas não quer dizer muita coisa, porque o fluxo no FIPE, ele é meio complicado. Ele pode ser mais para o fim, enfim. Então, por aquilo que eu olhei lá, que eu tinha de informação, estava bem novinoso. E agora, quem muito recentemente, até parece que quem fez a pergunta, não está aqui, parece que parece que tem encontros sobrenaturais, eu recebi uma lista de um órgão, que agora eu não sei mais qual é, é um órgão importante aí, que fez uma avaliação, não sei se é o TCU, mas é um órgão de peso, não é uma entidade privada, é um órgão governamental. e nessa lista que eu recebi, esse investimento aparece com perda total, esse segundo investimento. Então, a informação que eu tenho sobre os investimentos do Paulo Guedes é essa. A Previ, quando surgiu essa denúncia sobre os investimentos do Paulo Guedes, e ela surgiu na campanha eleitoral, a Previ se manifestou, ela disse que o investimento do Paulo Guedes tinha dado um bom resultado. Inclusive, o percentual que a Previ apresentou ali como de ganho no investimento deles, que eu não sei qual era, se foi o mesmo apeto, ou não, provavelmente sim, mas não sei, não tenho certeza, era muito parecido, o retorno do Paulo Guedes, era muito parecido com o que eu tinha calculado para aquele primeiro investimento. Então, o que dá pra dizer é o seguinte, o primeiro investimento deu resultado novo, acima da meta. Ponto final. O segundo investimento, pela informação que tem, se perdeu. É isso que eu posso dizer. Eu tenho uma informação sobre esse investimento. O questionamento que teria sido pelo Paulo Guedes, não é só esse da perda, é o contrário, é que nesse investimento, que os fundos de pensão não só tiveram um bom rendimento, eles, administradores, tiveram um rendimento fabuloso. Então, o questionamento era esse, é como se eles tivessem dado um rendimento razoável, e para eles, um rendimento absurdo, a palavra aliás, é um rendimento absurdo para um administrador do mesmo rendimento. Esse é o questionamento que eu vi sobre isso. Ok. Posso? Está bom? Fernando, olha só, essa 11 você já apresentou, a 12 era dele, é a 13, está com o seu número 13 aí, tá? Diante das barreiras jurídicas utilizadas pela patrocinadora Petrobras, para não honrar com seus compromissos com a Petros, como poderemos atuar na área política congressual, executiva do país, sem prejuízo das ações jurídicas atuais para equacionar o déficit da Petrobras. Ótima pergunta, a gente não pode simplesmente confiar na justiça, porque vocês viram aí a decisão do Toffoli de não fazer investigações, etc. Então, nós estamos com o Supremo muito claudicante, né? A justiça está mais em segurança jurídica hoje do que bom resultado. É, o que nós temos que fazer é nos unir, não é? Nós estamos vendo aí a criação do Fórum de Entidades, que apresentou o plano PPSP Alternativo, que é, como bem o Silvio disse, é a melhor das soluções. Estamos superando pequenas divergências e buscando a causa comum, que é a defesa da Petrobras e dos participantes. então, essa é a principal questão, nós nos unimos e lutarmos juntos contra todas essas questões. Tem ainda também o FIDEF, que é uma associação de conselheiros eleitos, eu, o Silvio, participamos, atua lá no Congresso Nacional, inclusive acompanhando os projetos que o Raul mostrou aqui, e tem participação nesse FIDEF, dois diretores eleitos da FUNCEF. Esses dois diretores são extremamente atuantes e nós nos reunimos periodicamente para traçar estratégias de defesa. Agora, o fundamental é a união da categoria para defender os participantes da Petrobras. e isso está acontecendo com o fórum das entidades da onde saiu essa solução do DPSP alternativo e que foi fruto da discussão de eliminação de divergências entre nós. lamentamos que a ABEP e a FIDEF tenham feito isso, inclusive achando que tão seguro como o pré-70. Nós conseguimos agora, os conselheiros conseguiram fazer com que será revisto os cálculos pré-70 pedindo uma garantia da Petrobras sobre esse grupo e os atuários da Petro levantaram pela sua experiência de ter trabalhado na fundação um déficit em torno de 5 bilhões de reais que a Petrobras tem que cobrir para quitar as obrigações referentes aos pré-70. Então, fundamental, união da categoria para termos força que lutar e nos defender todas essas... Fernando, aqui tem uma dúvida, acho que é uma... sobre a família real. Quando você apresentou, um teste muito grande, aí veio uma pergunta aqui, como é que isso aconteceu se a resolução 4.9 de 97 impedia a inclusão de novos dependentes? Boa pergunta também, fala, senhor, observação, o Viagra foi inventado após a resolução 49. Na verdade, não foi, não. O que estava havendo, as pessoas se aposentavam, casavam de novo, de novo. Aí a resolução 49 veio para estancar essas ações. E exatamente o Viagra foi um dos grandes causadores disso. depois da resolução 49 só pode incluir independente enquanto tiver na ativa. Mas mesmo assim tinha um impacto bravo, forte do plano. Mas enquanto está na ativa, pode incluir, sim. tem a última aqui, como é que estão as ações da IPET em relação ao pagamento e relacionamento que alguns estados pagam, outros não pagam. Explica a mim que flutuando, né? Não, a IPET entrou com uma ação. A primeira sentença da Liminar foi que só seria aplicado no Rio de Janeiro. Aí a IPET fez um agravo e conseguiu estender para todos os sócios de todo o país. Acontece que o presidente do SPJ numa decisão monocrática suspendeu a Liminar. Mas está sendo feito recurso contra a sua suspensão e a gente acredita que quando for cumprido é possível porque essa ação além de ter sido muito bem elaborada, muito bem fundamentada e o companheiro Brantão foi um dos principais fornecedores das informações, ela foi apoiada pelo Ministério Público. Então o Ministério Público encampou essa ação e o Tribunal do Rio de Janeiro de segunda instância ele disse o seguinte ó, cobra só metade a ação tem procedência mas até estudar melhor isso cobra metade aí o SPJ caçou tudo nem cobra metade paga tudo quer dizer nem essa questão de cobrar metade o que o SPJ aceitou tem que cobrar integral contrariando a decisão do segundo instante do Rio de Janeiro então a gente acha que o recurso que está sendo feito é possível que reventa isso quando for o plenário do SPJ eu só queria complementar que essa ação não tem como objetivo a suspensão do PEC porque a gente sabe que claro uma parte desse equacionamento é de nossa responsabilidade o que essa ação está pedindo é uma perícia atuarial para mostrar qual é a dívida da Petrobras e aí sim uma vez apurada a dívida a gente vai ver quanto a gente deve e a gente vai pagar a nossa parte então a ação como as pessoas dizem não adianta claro que não adianta suspender o posicionamento isso não vai resolver o problema do plano o que vai resolver o problema do plano é exatamente apurar quem deve quanto e a gente sabe que a Petrobras deve muito e cobrar dela esse é que o objetivo enquanto isso não for feito a gente está pedindo para suspender pagar 50 para aliviar porque realmente o pede é absurdo agora o objetivo da ação não é suspender o coerce senão o pão não quebra é fazer vamos fazer a conta real quem deve quanto esse é que é o objetivo dessa ação muito bem você compreendou o que eu ia dizer ainda testou mas o que a ação deve é para pagar o justo e não não pagar nada se tiver dívida se for periciado que tem que ser pago alguma coisa daí a gente sabe que o nosso plano está mais caro a gente está vivendo mais tem que pagar alguma coisa mas não esse plano de equacionamento é uma das propostas que eu estou colocando aqui é que seja refeito o cálculo por exemplo uma pessoa que se aposentou em novembro de 2015 vai pagar 10% do mesmo nível que se aposentou em janeiro 2016 vai pagar 10% da margem e a lei fala que a contribuição tem que ser proporcional proporcional é 2 está para 5 assim como 4 está para 10 então a proporção tem que ser a mesma a gente está afrontando isso mas enfim essa ação como eu falei é muito bem elaborada não recusa pagar o pé mas pede cobrança das dívidas da Petrobras que está devendo não fala na questão da teoria do órgão que é uma outra ação que a gente está preparando os advogados estão estudando e como eu falei tem uma dificuldade de classificar o que é perda por incompetência o que é perda por conjuntura no momento por exemplo a BRF hoje a ação a importância cresceu de 40 de 30 para 35 para 106 por cento e a BRF continuou perdendo as ações porque a BRF é uma ação que tem um volume imenso é difícil de vender devia ter sido vendido na época certa não foi vendido para vender agora é difícil tem que se vender com um certo critério tem a a Vale do Rio Doce a Litel a Vale do Rio Doce a BRF teve um problema naquela operação carne fraca que preocupou o valor das ações uma operação internacional errou muito as ações a ação era boa mas você tem que ver os riscos da ação isso não foi visto é a Litel que é da Vale do Rio Doce a Vale do Rio Doce causou esses desastres aí que é uma consequência da privatização a visão de lucro acima do meio ambiente urbano etc então a Litel também está derrubando as ações da terra a renda variável da terra então esses são pontos que tem que ser bastante dimensionados para a gente chegar a um juiz como eu falei para vocês a gente tem aqui uma relação de pena de 25 bilhões não é fácil você convencer um juiz a não ser com argumentos muito evidentes que você tem muita coisa se injetiva nisso aí por exemplo com 70 investimentos mal feitos a gente mandou para o Ministério Público mandou lá para as operações Grível não conseguiu provar o dolo a gente sabe que teve dolo mas não se conseguiu provar não é fácil você provar então ninguém está sendo preso por causa daquilo está sendo preso por outras razões mas ninguém está sendo preso por causa dessa esse investimento mal feito é a dificuldade que tem de você provar o dolo ou uma fé em qualquer dessas ações então claro que nós vamos correr atrás disso nós vamos buscar agora é preciso uma argumentação muito sódida muito bem fundamentada para que a gente possa convencer os juízes a penalizar a cobrada a Petrobras e os maus investimentos ok Fernando só para finalizar aqui tem uma pergunta aqui que todo mundo se faz olha só tem alguma chance dessa taxa de administração de 4% cair com algum futuro enxugamento da estrutura administrativa da Petrobras que a nossos olhos parece grande só uma observação aqui Fernando só para não fazer confusão não é taxa de administração taxa de administração é uma coisa e taxa de carregamento que o companheiro está falando é outra taxa de carregamento é um ator esses 4% é um valor que se desconta toda a contribuição que você faz 4% vai para a administração uma vez e acabou taxa de administração o que os bancos cobram geral é outra coisa eles cobram 1% sobre o total da sua aplicação que você paga todo ano então você botou mil reais no final tem 1.200 você paga 1% sobre 1.200 ano que vem se 1.200 viram 1.400 você paga 1% sobre 1.400 então você não está pagando capitalizadamente isso aí então é diferente taxa de administração e carregamento a longo prazo caixa de carregamento é muito melhor que taxa de administração só para deixar claro para não confundir o conceito valeu senhor por volta de 2012 quando o plano estava super habitado tinha 3 bilhões de 3 bilhões e 6 mil reais de super habit resolveram baixar a taxa de carregamento de 6 para 4% aí começou a dar déficit e uma das causas da rejeição das contas é exatamente o PGA o plano da administrativa está sendo gravado por esse prejuízo dado você gasta 7% para administrar e cobra 4 então o plano foi sair de 1 bilhão e 400 hoje está em 600 bilhões porque foi sendo corroído então isso eu repito foi uma das razões um dos pontos que geraram a rejeição das contas e no ano passado nós conseguimos estancar essa agria quer dizer alguns planos externos que estavam gastando mais do que pagavam foram chamados e toparam passar para 6% ocorre que o grosso dessa história é Petrobras e BR uma grande parte que estão pagando 4% então está sendo negociada a transformação em taxa de carregamento para taxa de administração que o vai investir então o Petrobras está reagindo não está querendo então está vendo esse impasse lá e por isso mas uma outra dificuldade é que para você baixar a taxa é um ato administrativo mas para você recuperar a taxa tem que mudar o regulamento tem que passar pela Previc foi feito um termo de ajuste de conduta para a Previc a Previc já aprovou publicou no diário oficial então os planos externos já estão pacificados o grande problema hoje é a Petrobras e a BR que não estão querendo pagar o valor devido e aí está fazendo esse impasse mas as negociações estão indo bem e eu acredito que até o fim do ano isso deve ser resolvido já tem autorização da Previc nesse sentido já concordou com o DAC olha só as demais perguntas serão respondidas e colocadas lá no site da EPS Bahia né pessoal antes de passar a palavra aqui para o Raul Hester ele fazia as colocações as sugestões para a EPS Bahia eu queria prestar um esclarecimento a vocês as pessoas me encontram na rua mandam um zap e meem dizendo o que a EPS Bahia tem feito contra esse relacionamento bom a gente tem feito alguma coisa a gente não pode ser precipitado também temos que ter uma certa prudência porque nós temos 400 associados aqui na Bahia a gente tomando uma decisão repressiva algo sem muito estudo a gente pode colocar essas pessoas essas pessoas numa posição altamente vulnerável e que pode causar danos no futuro certamente vai ser isso por exemplo a gente estava aí a gente estava em negociação com o advogado de Brasília para que a gente entrasse com uma ação mas esse advogado chegou ao ponto de propor a gente o seguinte a divisão desse método perguntando desse método da PED aos 30 e tantos bilhões quanto é que isso recai sobre a EPS Bahia que ele desse método a gente o negócio também que a diretoria da EPS chegou à conclusão que realmente o caminho não é esse não é por essa forma que a gente vai entrar com uma ação ou seja a gente tem que ter muita cautela nessas decisões inclusive fizemos uma carta por intermédio da FENAS que é a entidade que congrega várias entidades lá do Rio e outros aipetes também para que o nosso advogado César Vergara ele entrasse com a ação cobrando da PED nos dívidas que para com a obrada Petrobras e das que ela tem para com a PED ele declinou dessa dessa carta desse impedimento dizendo que nós não éramos signatários do contrato na verdade somos porque nós pagamos parte dos honorários dele a equipe Bahia paga parte dos honorários dele por fim ele o advogado César Vergara nos chamou a todas as entidades signatárias do contrato para que nós dia 20 desculpe dia 28 dia 25 fôssemos para o Rio para a gente ter um encontro com ele uma reunião certamente a gente vai discutir isso na reunião da EPET que vai ser agora na terça-feira a gente vai consolidar também o que vai ser apresentado a ele e a nossa sugestão para que a gente passe aí a declaração mais eficaz contra o quadro que a gente está vivenciando no momento era essa a colocação que eu queria fazer esse esclarecimento que eu queria prestar bom eu vou passar aqui para o Raul para que ele faça não momento por favor eu vou passar aqui para o Raul para que ele faça a colocação dele para a gente fazer o encerramento do nosso evento que está previsto para encerrar os dois não eu queria só colocar em cima dos comentários que o Fernando fez sobre a questão do custo administrativo o seguinte é que dizem que custo é que nem unha tem que estar sempre cortando e isso não existe na EPET então independente dessa questão de ser taxa de carregamento como tal não ser uma taxa excessiva e de ter dado um problema porque essa taxa se pensava era 6 ou 7% que tem 4 é necessário sim examinar o funcionamento da EPET os custos administrativos o pessoal que tem lá o número de pessoal o número de órgãos internas que tem instâncias internas buscando o julgamento de custos isso seria uma tarefa permanente e caberia até de um comitê específico para isso para fazer uma primeira abordagem e depois algum mecanismo de manutenção desse controle realmente a estrutura da PEP parece ser muito grande o nosso plano que ainda seria o maior plano ele está diminuindo a Petrobras vai ser privatizada pelo menos em parte talvez vai ser pessoal das privatizadas saiam até da PEP ou para outro destino a gente não sabe então tem que ficar vigilante em cima disso acho que é uma complementação eu gostaria de voltar lá as minhas conclusões eu tive que apressar muito as minhas sugestões para tentar começar um pouquinho mais e usar a bondade de abrir esse espaço primeiro que eu já tinha falado pessoalmente com ele é que esses projetos todos aqui estão sendo apoiados intensamente pressionados pela FIDEF aquela associação que o Fernando falou dos dívidos você vê da PEP onde nós temos representantes então a gente está lá esses projetos todos tem influência e tem atuação constante da FIDEF isso em relação a FUNCEF é uma coisa fundamental por que a FUNCEF tomou esse estudo? porque a FUNCEF tem diretores eleitos na direção não é como a Petro a Petrobras bota quem ela quer lá então tanto a FUNCEF quanto a Previ por que a questão é uma situação melhorada do que a nossa? porque tem diretores participantes eleitos que se defendem não estão a mercê nos picaretas é porque as patrocinadoras colocam lá então é importante e as de mais de mais o AOR naquele artigo que eu estou assinando atrás prevê que tinha dois diretores eleitos nunca foi feito a gente já consta o acordo quando a gente entrou com a parte desculpa quando a gente entrou com a nossa parte fazendo a repatuação muito desculpa para ele repatuar nesse mesmo acordo consta que o que tem dois diretores eleitos a nossa parte foi cumprida muito desculpa para ele repatuar a outra parte não foi cumprida até hoje e a gente tem que exigir a gente tem que ter diretor eleito porque o diretor eleito como o Campanou resta e colocou aqui luta pelo plano é uma auxiliar de acusação pinta e borda e a gente está a mercê dos picaretas que a Petrobras colocou na nossa previsão o Campanou o Campanou pediu aqui os cinco minutos para colocar complementar as sugestões dele para a Eletro Bahia e logo depois a Eletro Bahia encerrar o nosso evento o senhor já mencionou aqui uma das propostas que a gente está apresentando exatamente cumpriu o acordo de obrigações recíprocos feitos em 2008, onde ficou acertado que dois diretores da PEDRO seriam eleitos, participantes, e até hoje não foi cumprido. Então esse item aqui está incluído na que eu vou mandar isso mesmo para o Espírito, mas não tinha mencionado para vocês. Outra proposta é rever o plano de depassionamento, que foi feito em função da tabela progressiva, mas isso eu já falei. Cobrado a Petrobras, os impactos atoriais das ações que já foram ganhas, a gente já pediu esses impactos, já levantamos aí em torno de 1 bilhão e 200 do PCAC e cerca de 800 bilhões da MNF. Então isso aí, agora, tem uma discussão fortíssima lá do Conselho Fiscal e do Deliberativo, que é a Petrobras, aí a dificuldade da questão judicial. A Petrobras, a Petrobras, cobrou da outra fértil o artigo 41 de ensino 9. E o jurídico da Petro diz que não é mais válido, porque a lei, a emenda número 20, eliminou todos os... Essa questão de todos os artigos assinados no contrato inicial de todos nós. Está no regulamento, o artigo 48 de ensino 9, que é o encargo da Petrobras dos impactos atoriais causados por ela no plano. Por exemplo, a RMNR deu um incremento brutal no salário de muitas pessoas, isso foi implantado em 2007, 5 anos depois, o cara se aposentou, teve um incremento de 40%, 30% no salário e isso impactou. Então, a reserva dele foi feita no caldo, que é dos últimos cinco anos. Então, para a UltraFed, a Petro está cobrando. Para cobrar da Petrobras, disse que não é procedente. Então, nós estamos reforçando isso aqui na nossa sugestão, que isso seja comprado. Então, tem outros aqui que eu já mencionei a passando, não vou tomar mais muito tempo. Só para dizer que eu estou mandando isso para a IMED botar no boletim. E finalizando, quero dizer para vocês que só a união da categoria vai fazer com que a gente faça ser cumprido o nosso direito. Muito obrigado.